Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está começando o nosso videocast Pausa é Power, apresentado pelo Powerade. E hoje teremos um convidado para lá de especial. Ele que é jornalista, mas é multimídia, multitarefas, multitudo. Antes de apresentá-lo, eu vou apresentar o meu colega que está aqui comigo para tocar essa entrevista, Tiagão. E aí, Jô, mais uma. Mais uma, sempre um prazer e uma honra. Um abraço a todos, obrigado pela audiência sempre. E é isso, aqui conosco para falar sobre estudo americano, sobre libertadores, sobre a carreira dele, o grandissíssimo Mauro Betting. Mauro, muito obrigada por vir até aqui para conversar com a gente. Prazer, tudo meu. Você sabe disso, Jordana, Tiago, todo mundo aqui, Powerade, libertadores, sul-americana, comebol, enfim, é muito gostoso falar de futebol, ainda mais com amigos queridos, colegas queridos mesmo, amigos e colegas. Pena que a gente não pôde mostrar o início, como toda vez, às vezes, provavelmente o pré-jogo, o pré-programa foi melhor do que a entrevista, mas a gente não pode falar, senão vai fofocalizando lá da nossa galera do SBT. É isso, o pré-jogo é sempre muito bom e faz parte, muito animado, faz parte dessa nossa resenha. Bom, a gente está falando aqui que o Mauro, o Mauro tem muita história, o Mauro tem uma vivência muito grande com a Libertadores, com a sul-americana, mas a gente quer, aliás, acho muito difícil as pessoas não te conhecerem, Mauro, mas para quem não conhece, né, conta um pouquinho para a gente sobre... Para as sete pessoas que não te conhecem. É, para as duas pessoas que conhecem, já estava brincando fora da hora, é melhor não conhecer, né, manter a distância. Para as duas pessoas que não conhecem o Mauro Betting, conta um pouquinho dessa sua história, você que tem um envolvimento já, desde muito cedo, com futebol, com a comunicação, mas conta um pouquinho do Mauro Betting, desse envolvimento com futebol. E vou tentar sempre fazer esse link com o Sul-Americano, com o Libertadores, porque tem muito a ver com a própria história de vida minha, né. Eu sou há 57 anos palmeirense, filho de palmeirense, né, de palmeirense, todo mundo é palmeirense na família, e quem não é, a gente desconsidera. Não, brincadeira, não, é fato. Mas, enfim, há 57 anos palmeirense, o que me faz gostar de jornalismo, aliás, nessa ordem, por ser palmeirense há 57 anos, eu gosto de futebol desde os meus 5 ou 6, quando eu começo a ter uma lembrança, né. É logo de quando eu começo a ser alfabetizado, eu sou alfabetizado lendo a revista Placar, lendo o Jornal da Tarde também. E essa paixão pelo Palmeiras, que me dá a paixão pelo futebol, que me dá o jornalismo e também, porque meu pai, João Mirbetting, já era um jornalista, e na época, quando eu começo a lembrar, meu pai, com a interesse da Jovem Pan, como eu fui até esse ano, ele escrevia na Folha de São Paulo, como colunista de economia, e também fazia rádio, Jovem Pan e TV Record, como a interesse de economia. O primeiro com a interesse de economia de televisão. Então, eu ligava a TV, sei lá, tinha o James West, que é coisa bem velha, né. E saia o James West e entrava o meu pai. E numa época, isso de 72, 73, gente, não era como um videocassete que surgiria no Brasil, se o popularizaria, seria, se tornaria popular, eu nunca consigo falar popularizaria. É difícil, hein. Se tornaria popular 10 anos depois. Então, assim, ver o seu pai na TV, ouvindo rádio, era um negócio, nossa, meu pai é um artista, né. Então, assim, eu achava fascinante, né. Então, eu também sempre me imaginei jornalista. Meu pai, um dia, o único toque que ele falou, olha, jornalismo esportivo trabalha todo dia, fim de semana, tal, não sei o que lá. E eu resolvi ir para a área de política. Fiz até direito, direito bem torto na USP. Fiz jornalismo na Fião, depois fui dar aula. E eu comecei fazendo outras coisas. Comecei na TV Bandeirantes de 87, no jornalismo. E fiz outras coisas durante quatro, três anos, até a Copa de 90, quando eu já estava como repórter na Folha da Tarde, escrevi de política, eventualmente de economia e muito sobre música, que é minha paixão também. E aí, durante a Copa, para resumir a história, pintou uma oportunidade. Eu escrevi uma coluna durante a Copa. O Chico Lang, céu do jornal, foi para a Gazeta Esportiva. O colunista do jornal da Folha da Tarde estava aberto. Falaram, você não quer continuar como repórter de política, escrever de música, mas também diariamente sobre futebol. Falei, beleza. E aí, em um ano, eu fui para a TV Gazeta, para o Mesa Redonda, depois para a Rádio Gazeta. E aí, comecei minha vida no esporte. Então, assim, de lá para cá, são muitas coisas. Nesses 33 anos como jornalista esportivo, mas basicamente as que mais me dão felicidade. Primeiro, estar trabalhando em vários lugares. Ter escrito 23 livros. Aliás, hoje mesmo estou entregando a biografia do Zico, de 70, que é um livro que vai ser até o final do ano. 23 livros, quatro documentários que eu nunca imaginei, fazer. Desde 2010, eu sou comentarista do eFootball, que era o PES. Outras coisas que eu jamais pude imaginar fazer é ser um curador do Museu da Seleção Brasileira no Rio, um dos curadores do Museu Pelé, e fazer tanta coisa assim. Então, eu queria pegar esse gancho até de Comebol Libertadores, para lembrar que o primeiro jogo que eu vi, eu confesso que não tinha pensado, mas agora fazendo exercício, foi a final de... O primeiro jogo que eu vi de Libertadores da América foi a final da Libertadores de 74, terceiro jogo no Uruguai, estaremos pelo SBT para a final da Sul-Americana. Um para o Independiente, zero para o São Paulo, gol de Pavon, o Zé Carlos Serrão perdeu um pênalti, o Independiente foi campeão mais uma vez contra o São Paulo. Esse é o primeiro jogo que eu vi pela TV de Libertadores. O primeiro que eu ouvi, é mais ou menos na mesma época, daí eu ouvia depois, e vi e torci muito para aquele Cruzeiro campeão de 76. Mas a primeira vez que eu fui ao estádio na Libertadores, era para eu não ter ido. Domingo pela manhã, fevereiro de 79, o Tele Santana dirigiu o Palmeiras, Palmeiras Universitário do Peru. O Palmeiras fez um a zero, o gol do falecido recentemente Marinho Pérez, aos oito minutos eu não vi, porque eu estava chegando ao estádio. Tinha quase 70 mil pessoas no Paquemboa. E aí eu fiquei em cima, futebol antigamente, o tal do futebol raiz, eu fiquei em cima de uma barraquinha, barraquinha não, uma banquinha que vendia cerveja, na época que podia. E eu tinha 12 anos. Eu fiquei lá, e eu não vi a ponta esquerda. Mas eu vi o universitário empatar e virar o jogo. Entrou o Baroni no segundo tempo, eu não vi, porque o Baroni ficava só na ponta esquerda, eu ouvi o sistema de som do Paquemboa, não sei entrar no Baroni, mas eu não vi que ele ficava só na ponta esquerda, não dava para ver. De tantas pessoas. Então eu já estirei pé frio, o Palmeiras perdeu, depois ser eliminado na primeira fase para aquele grande Guarani, do Carlos Abadinho Silva, que era o campeão brasileiro. Então assim, são as minhas memórias iniciais de Libertadores, mas eu tenho a ver, e aí eu venho com o meu pai, o Jômeir Betten, que foi também jornalista esportivo, a primeira viagem internacional foi um jogo de Libertadores Palmeiras independente, em 1960, que ele foi em Avellaneda. Não, minto, 61. Então assim, a nossa vida, minha, do meu pai, passa muito por competições da Comebol. Já deu para ver, só nesse resumo, isso foi um resumo, mas já deu para ver que desde o início, repórter de política, que escrevia sobre música, e de repente ganhou uma coluna. Ou seja, ele já faz 37 coisas. 889 coisas, ao mesmo tempo. E é engraçado que uma coisa que eu queria do meu pai é pegar isso. Ele não existiu termo, nos anos 70, multimídia, mas o meu pai era um dos primeiros multimídia, era um cara que escrevia em jornal, falava em áudio, televisão. Eu achava isso o máximo. Então eu sempre quis fazer um monte de coisa, eu não imaginava, graças a Deus, fazer tantas. E hoje em dia você faz, por exemplo, esse livro do Zico, que eu estava contando aqui para o Thiago, eu escrevi 99% dele no celular. Que é uma maravilha tecnológica hoje. Você está parado no trânsito, que não é difícil em São Paulo, está no Uber, está em casa, ou... Dependendo do horário, dá para você escrever. Dá para fazer uma bíblia, né? Bem ali no trânsito. Um livro completo. Total. Aliás, eu fiz uma campanha que também, que muito me honra, somos todos iguais da CBF, também no trânsito. Me ligaram, eu falaram, Mauro, vamos fazer a campanha contra a desigualdade e tal, contra o preconceito da CBF, tive a honra de fazer o texto. Eu fiz também no trânsito em São Paulo. Então, assim, a vantagem do trânsito em São Paulo, está parado mesmo, no celular você faz, né? Vamos ocupar, né? Vamos ocupar de um jeito. E assim, pô, eu trabalho muito? Trabalho. Mas, gente, trabalhar com futebol é um tesão, assistir jogo, ver jogo antigo, conversar com as pessoas, estar aqui com vocês. Gente, é muita história. Tudo o que no estádio significa, né? Tudo, e tudo que é essa paixão, né? Por exemplo, eu estou aqui, um dos meus novos negócios, eu sou um dos sócios da Retrogo Arena, que é uma loja de camisa Retro no Itaim, e a gente está para lançar em breve uma coleção especial do Maradona, oficial, com a família do Maradona nos permitindo fazer 17 camisas dele. Então, você poder contar, participar, ainda que minimamente de uma história tão rica, que nos fez crescer, nos faz amar ainda mais o futebol, é uma coisa de investir, de investir, que vale muito a pena. Eu queria te repetir uma pergunta que eu fiz aqui para o PVC. Grande PVC. Estava com ele ontem. Você é dinizista? Então, eu não, que eu sou. Olha o que o PVC respondeu. Eu não quero colar, mas eu só para saber. Em resumo, ele não gosta de uma palavra sem ser o fato de ser diniz, com a terminação ismo. Ismo. Tipo aquela coisa que o próprio Casagrande falou de uma outra área, não vou falar do grande Casagrande. Exato. Ele falou de um modo geral que a palavra, o termo, ele não gosta mais. Mas, obviamente, botou as suas qualidades e defeitos. Respeito muito o Diniz, desde a época de atleta, elegei essa capacidade, a capacidade de estúdio, até o fato dele ser psicólogo, formado e tal. Gosto de muita coisa que eu escuto dele, de companheiros de trabalho, outros treinadores, atletas que trabalharam com ele, até que o enfrentaram, dirigentes, enfim. Mas, assim, é uma opinião que eu tenho desde aquele Aldax, aquele grande Aldax vice-campeão de 2016, que no ano de segundo, foi rebaixado. Deve dizer, com o Diniz. Não é com gente já que tinha saído e tal. Eu acho que incensam demais o Fernando Diniz, mas também o incineram demais. Então, assim, o campeonato da Copa CESP de imprensa, um time, o goleiro toca para o zagueiro, que toca a bola, sai uns 5, 6 bolas trocadas, sai um gol, Dinizismo. Aí, Copa CESP, eu, goleiro, toco errado para o zagueiro, o cara vai e chuta para o gol, Dinizismo, culpa. Fica saindo o jogo apoiado, tem que dar hora de bico. Cara, ele não reinventou o futebol, não só ele, nem o Guardiola reinventou. Mas ele não é o Guardiola, não é o Klopp, embora de ideias diferentes. Acho um ótimo treinador, é legal que se discuta ele. Não acho que ele seja o novo Bielsa, que Bielsa, sim, fala, é louco, o Bielsa fez um trabalho bárbaro na Argentina de 99 até a Copa de 2002, mas o Bielsa mesmo fala, às vezes vocês dão muito uma cartaz do que eu dou pelas conquistas que ele teve ou pelas conquistas que ele não teve. Mas eu gosto de pessoas desculptivas em várias áreas de atividade, o Diniz é uma delas. Só que toda hora, você fala, tudo é passe maravilhoso, Eu discuto, por exemplo, aí falando um pouco mais objetivamente, o time do Diniz sem a bola. Ainda eu acho muito esgarçado, eu ainda acho espaçado. Aqui, quando eu falo o time do Diniz, a seleção brasileira é difícil comparar esse momento ainda, muito cedo, muito incipiente. E ele não teve um tempo hábil de ficar semanas se preparando para uma Copa América, uma Copa do Mundo, praticamente ninguém mais vai ter esse tempo. Mas algumas das equipes, inclusive a equipe vitoriosa, vencedora, finalista de Libertadores como a do Fluminense agora, sem a bola sofre demais. Mas com a bola é bonito de ver. Se você pegar os skills, goals and skills do YouTube do Fluminense, pô, é mais bonito do que muita coisa que se viu no Brasil na América do Sul nos últimos anos. E até com o Odax, alguns momentos com o São Paulo, Fluminense certamente, o Atlético Paranense mal deu tempo, Guarani menos tempo ainda, mas enfim. Vai ter coisas muito legais, até no próprio Odax. Eu disse mesmo daquela campanha vice-campeão paulista de 16. É legal, mas sem a bola me preocupa um pouco pela falta de equilíbrio. Mas eu prefiro um Diniz a outros 10 treinadores que não arriscam, não tentam, não dão a cara para bater, não dão o pescoço para ser guilhotinado. Eu gostaria de ver mais Diniz. Só que me irrita um pouco às vezes você incensar um trabalho que, como o próprio Diniz, até pela capacidade, o caráter, a seriedade dele e enorme conhecimento de causa, sabe que, pô, não sou tudo isso. Mas também não posso purgar todos os males do mundo se alguma coisa der errada. Eu acho que a gente está num momento, não só no futebol, mas em outros campos de atividade humana, nessa coisa muito polarizada. Tem de política, de futebol, vai de pizza, qualquer coisa de música. Pô, não. E muitas vezes, falando em pizza, é como assim, se você quer, eu pedi o quê? Calabresa para mim, tá, mussarela. Quem está errado? Ninguém. Quem está certo? Ninguém. Só vai estar errado quem pedir a pizza portuguesa. Mas, enfim, tem problema, é questão de gosto, de opinião. Vamos respeitar? Não falta amor ao mundo, falta respeito. Mas esses rótulos acabam atrapalhando mais do que ajudando, você não acha, não amor? Qualquer rótulo, e nós da mídia somos muito irresponsáveis em relação a isso, até porque, mais ou menos isso que a Jordana estava falando em relação ao Boca, não é culpa dela, mas apenas um negócio. Boca, copeiro, mesmo que fique 40 anos sem ganhar, tem essa história, tem essa mística, tem essas coisas que eu até tentei explicar sem conseguir, tem, mas as coisas podem mudar. Pegando um exemplo do futebol, já de algum tempo, mas não tanto, o Arsenal. O Arsenal, a própria torcida que ele estava, os adversários da própria torcida, boring, boring Arsenal, que era um time boring, chato de ver, sempre retrancado, só na raça, só na superação, contra-golpe, kick and rush, dar um bico para frente, seja o que, o que God save the Queen quiser, tal. com o Arsene Wengeri, sobretudo na campanha evicta de 2004, 2005, dos advancements, ele mudou, se tira com o Henry, já um pouquinho antes com o Berkamp, com o Vieira, ele fez um time muito bonito, muito vistoso, e meio que está mantendo agora, por exemplo, um trabalho muito bom do Arteta, e mudou a característica do Arsenal. O Arsenal, se você, que era o do Herbert Chapman, lá que em 1925 inventou o WM e tal, era um time, esse boring Arsenal. O Arsenal, nos últimos praticamente 20 anos, até quando está muito bem como está com o Arteta, esteve naquela campanha dos advancements de 2004, 2005 com o Arsene Wengeri, mudou a característica de jogo, e não teve problema. Falei há pouco no Tite do Corinthians, o Tite se repensou, fez um dos times mais bacanas, mais ofensivos e mais vistosos do Corinthians, aquele que foi ex-campeão brasileiro em 2015. E dá para mudar, aí voltou para trás, com o Carilho que foi campeão de outro jeito em 2017, outro jeito completamente diferente, mas respeitável até, porque tecnicamente era um elenco muito inferior ao de 2015, era o que dava para fazer e fez muito bem o Fábio Carilho naquele ano de grandes conquistas em 2017. Então assim, você pode mudar, aliás, eu adoro que as pessoas mudem, mas tem pessoas que podem, do jeito que está, maravilhoso, tipo que está ganhando não se mexe, mas em outro ajuste. Então assim, não tem problema. E eu acho que uma das coisas legais do Diniz e de um possível nome que é o Carlo Ancelotti para a seleção, o Ancelotti é entre os grandes treinadores do mundo e da história talvez seja o que tem uma das grandes virtudes, que é exatamente a capacidade de se adaptar ao elenco. Não vem com uma camisa de força tática, ele pega, bom, temos isso aqui, eu vou trabalhar em cima disso. Claro que é mais fácil de trabalhar no Real Madrid que ele tem, nos Millans que ele teve e tal, mas ele tem muito perto, porque ele não vem com, ah, o meu jogo é esse, vocês que se virem. Não é assim e não pode ser assim. e acho que até Jordano e Thiago cada vez menos se pode chegar, porque hoje o mundo tem muita informação, o mundo tem muita desinformação, a gestão de elencos e de egos é cada vez mais complexa, porque você pode até falar, olha cara, você vai continuar no banco, mas o que acontece? A namorada dele, o agente dela, vai lá no Instagram, no Stories, no Feed, no X, que é o Twitter, vai no Twitch, que eu nunca sei o que é, só o querido que o Isaac sabe, vai lá, posta uma coisa e vira uma desgraça, ou não. Então assim, é muito mais complexo hoje. E eu acho que quando você tem essa capacidade de maleabilidade e de adaptação, no campo de jogo, na nossa profissão, melhor para todo mundo. Sem dúvida, a gente estava falando de técnico e eu vou colocar você numa enrascada ou não, porque eu acho que é a sua praia. Não se esqueça que eu sou o muro, Bete. Eu queria te pedir aqui, bate pronto, uma seleção da Libertadores, se você pudesse montar agora. Desta aqui, eu ficaria com o Roche, que foi fundamental para o Inter ir tão longe como foi a Invalência, mas eu vou de Fábio também, esse garoto, olha, olho nesse garoto. Esse garoto tem talento. Esse garoto de 43 anos, Fábio. Promete, hein? Eu lá na direita, vou de Samuel Xavier, cara, é um dos caras também de recuperação, de superação, muito legal. Eu vou de Fábio, a Flamengo é essa inteira? Não, calma. Calma. Fábio, o Samuel Xavier, fez falta, né, no segundo jogo. E fez com certeza, com certeza. No jogo contra o Internacional. E foi toda, e errou também no segundo amarelo, mas eu acho que faz um ano muito legal, outro Samuel Xavier. A zaga é um dos maiores agres que eu vi na história do Palmeiras, para mim, jogaria com o Luiz Pereira. Mas eu estou aqui pensando porque foi a pior partida que eu vi dele pela camisa do Palmeiras, foi o jogo contra o Boca no Allianz Parque. Ele falha no gol do Cavani, no bote, no Merentiel, e perdeu um pênalti. Mas a história dele, a trajetória dele é tão bárbara que eu ainda continuo no Palmeiras, mas também foi muito longe graças ao grande capitão, o GGGGG, porque é o grande guerreiro guarani Gustavo Gomes. Então também o 5G. E ainda faz conexões. 5G. Grande guerreiro guarani Gustavo Gomes. GGGGG, 5G Gustavo Gomes. Eu vou citar um que eu acho um zagueiro muito eficiente até pela experiência, mas ele também foi exposto ao Allianz Parque, que é o Rojo. E aí eu não acho que ele teve grandes momentos assim. Eu vou mais do Nino. Então vai, zaga, Nino e... Nino e... Bem fluminense. Bem fluminense. O PC também no Vitão, que eu gosto muito, mas vai, Nino e Rô... Não, Nino e Gomes. Lateral esquerda. Pô, o Marcelo não é ainda o cara, tá? É uma posição carente no mundo, né? É difícil, né? É, tá doendo, né? É verdade. Vai, Piqueires. Na dúvida é palestra, não é? Piqueires fez uma boa temporada. Aí, no meio, já tem mais opções. Já tem mais opções e eu pego mesmo, até pela memória, assim, dos semifinalistas, né? Pô, não tem como. Eu gosto demais do André. Volante como zagueiro. Ele foi fundamental na virada, quando o Fluminense empata, ele tava de zagueiro, ele volta pro meio, porque entra o Marlon na zaga do Fluminense, ele vai pro meio e ele começa a jogada do gol da virada, gol do Cana. Então vamos de André. Eu tô tentando botar mais gente no Boca, mas, cara, tá difícil, cara. Ah, o Barca, acho que faz uma jovem, dezenove aninhos, vai pro time, pelo lado esquerdo aqui. Quem mais? Vai o André. Deixa eu ver, do Inter. É que o Iner Valência perdeu uns gols lá no Beira Rio, cara. Que fizeram a diferença. Deixa ele ainda lá na frente. Cano. Evidente. O ataque, por enquanto, o Iner Valência e Cano. Foi o Cavani. O Cavani não perdeu o pênalti. Acho que... Foi aí que você me deu alguma esperança, eu achava que o Cavani ia passar, mas eu vi. Barca, Cano, Iner Valência, botei o André, faltam dois caras aí no meio. Você vai só com o volante. Não, eu vou tentar achar um outro, mas assim, gosto muito do Alexander, mas ele ficou muito tempo lesionado. O ganso de o volante não funcionou. Ah, o Arias, o Arias fez uma baita libertadora, né? Vou botar o Arias pra direita, Iner Valência, Cano e Barca, falta um cara no meio. E eu não gosto dos... Como é que eu não gosto? Não acho... O CQL, não acho... Puta, não tá difícil. Ah, do Inter... Eu não quero influenciar na seleção de ninguém, não. Mas tá a minha dica, eu não tô achando assim... Alan Patrick. O que você achou? Alan Patrick, excelente. Alan Patrick. Achei que ele fez uma libertadores muito boa. Aliás, eu costumo falar não só de agora, não só dessa temporada, é dos melhores jogadores do Brasil e portável lá da América do Sul, menos reconhecidos. Vamos botar o Alan Patrick. Acho que ele fez uma libertadores muito boa. Como toda a seleção dos melhores, você faz um time mais ofensivinho. Exato. O Celso Rote jamais conseguiria campeão de 2010 pelo Inter escalar esses times que ele faria o time e vamos fechar. Professor, você sabe como eu te amo. Mas então ficaria o meu campo com o André, o Alan Patrick, o Arias... Fica muito ofensivo. Mas tudo bem, a minha seleção, o homem não jogou no 4-2-4, então tudo bem. E vem de ser o ganso, o Alan Patrick. Excelente bola. O Alan Patrick. Pronto. Bom, perfeito. Perfeito. Não gostei muito do time, mas é só que me vem. Deixa eu só ver se faltou alguém de outras equipes. Não, não teve. O Límpia fez a campanha melhor que eu imaginava. O Flamengo foi uma grande decepção, mesmo a Libertadores toda não foi tão legal. Então, o River Plate, que tinha a bola e foi eliminado pela Internacional, mas também ninguém assim que possa... Até foi o time que apanhou o feio do Fluminense no Maracanã na fase de grupos. Tem mais algum bom time que ficou assim? Não, né? Acho que acabou a semifinal retratando bem. E assim, e não só essa Libertadores, a própria Sul-Americana, é meio que quem vai chegando você vai eliminando os times. E não teve nenhuma grande injustiça dos eliminados, então acho que é isso mesmo. Agora, eu queria perguntar para o escritor Mauro Bedding. Fazedor de livros, eu prefiro, sem tanta pretência. Se fosse, quem do futebol sul-americano, um campeão de Libertadores pode ser, por exemplo, um grande nome do futebol sul-americano que você gostaria de escrever o livro? Olha, aqui para a RetroGol a gente está fazendo uma série, como eu falei, especial do Maradona, 17 camisas. Não chega a ser um livro, mas tem um box especial que tem um texto meu. Cada camisa tem um texto que você vai no QR Code, você vai ter um texto. Então assim, já não é tão grande assim, mas é um livro dar um livrinho pequenininho sobre histórias. O Maradona é... Mas assim, pegando até a história do Libertadores, o Maradona não tem história do Libertadores. Mas eu vou dizer, para mim, o maior jogador da história do Libertadores colocando o Maradona, que não a jogou, e colocando o Pelé de lado. Pelé é meu concordo. Digamos, o troféu Pelé de melhor jogador do Libertadores. Juan Román Riquelme. Esse é um monstro absurdo. É. Esse é um monstro. Esse sim. E estará lá com o diretor técnico executivo do Boca Juniors. Esse, assim, era um dos caras que eu tive... Não, o privilégio é que ele me deixou muito triste em 2002, mas enfim. Mas é demais, cara. Assim, a imposição técnica, física, e aquele... Uma vez que não... Foi 3x0 na bomboneira contra o River, ele dá um canho de espalhas que ele mata no peito e dá uma caneta de costas no Jeppes que ele jogou. Um jogo de Libertadores. Um jogo de Libertadores. Nossa, ele é sensacional como atleta e até como personalidade, porque colegas, amigos ou não tão amigos assim, dizem que é uma pessoa dificílima. Então, eu gosto de pessoas assim também, pensando em biografia, contar uma história porque você é tão chato, basicamente. Eu sou chato pra cacete, mas ninguém jogou mais Libertadores do que eu. Porque ser legal é fácil, né? Eu acho fácil, modestamente. Eu sou um cara legal. Qualquer coisa, não pergunte em casa. Mas enfim, eu sou um cara bacaninha. Você também não, eu vou dando. Mas enfim, não fala fácil. Mas eu acho que o Riquelme seria um cara legal pra pegar outros. O Alberto Spencer, ainda mora no artilheiro, porque o Spencer foi um artilheiro pelo Boca, pelo Pinharol, só que ele é um equatoriano. Então, por que um cara de um futebol absolutamente incipiente à época fez o número de gols absurdos que fez o Spencer? Então, é um cara, tirando nomes brasileiros, né? Caras de fora. O Spencer, eu sei, era um cara muito interessante. Certamente, como eu falei, o Riquelme. O próprio Sá, o maior campeão, o hexacampeão. Um cara que eu queria, talvez, escrever um pouco mais o Sub-LD, que é do tricampeão do Estudiantes. Um cara que, que eu respeito, aliás, uma história de família, a família Verón. Não tem igual. Os caras, quatro títulos de Estudiantes, os quatro, três envolvendo o pai, La Bruja e La Brujita Verón. Um dos maiores jogadores. Para mim, o melhor jogador do mundo em 2001. E por conta de amigos em comum, a gente até estabeleceu uma amizade. É um cara fantástico. Juan Sebastián Verón. E o que ele fez em 2009, quanto o cruzeiro favorito do Mineirão, com a idade que ele já tinha, enfim. Ele deu uma entrevista muito legal para a gente, com o D'Alessandro, conduzindo. D'Alessandro. Inclusive, está lá nos canais, nos canais lá da Comebol Libertadores, lá no nosso YouTube. O Verón é um negócio, até por conta desse amigo em comum, foi muito legal. E o Verón foi maravilhoso. Eu fiz um meio campo do Gabriel Verón dando uma camisa para o Cebá, e o Cebá devolvendo a camisa autografada, porque é uma homenagem. Mais um brasileiro grande do norte chamar Gabriel Verón em homenagem a ele. E o Verón era um jogador espetacular. E o pai também. O pai era um baita atacante, mas o filho é melhor, até porque o filho é mais versátil. Essa é uma história, é uma família muito legal de Libertadores. Tem muitas histórias, das boas e das ruins, enfim, mas eu acho que esses nomes assim de primeiro, uma ótima pergunta, o Tiago não tinha pensado. Aliás, é uma coisa que eu me cobro como escritor de livros e até documentário eu não me cobro, porque na verdade a gente já estava há algum tempo querendo fazer história de Libertadores foi um dos lugares com que eu trabalho de documentário. Mas assim, é uma história muito rica, é uma história muito bacana e sobretudo essa coisa que o brasileiro tinha com Libertadores que não chegava nem perto, nem dava para ter e o jogo virou. Hoje até se fala, pô, a gente estava indo na Sul-Americana, estava indo na Libertadores quase sempre uma final brasileira nos últimos anos ou com brasileiros entre os maiores favoritos. E tem essa, a Libertadores também tem essa capacidade de criar uns ícones que são próprios. Por exemplo, você vê na Zona Champions. Ah, é muito fácil você falar do Real Madrid, né? Total. Mas o cara ganhou no Real Madrid, o cara ganhou no clube, ganhou na seleção. A Libertadores tem essa peculiaridade de ter uns ícones que são bem próprios, assim. O Riquelme é um cara. O Riquelme é esse cara. O próprio São Paulo quando ganha a primeira em 92, vai ganhar a segunda em 93. É vício em 94. Já havia sido vício como eu falei lá em 74. Mas ganha a terceira em 2005 contra o Furacão Atlético Paranaense. O São Paulo de lá para cá embora não tenha conseguido mais tantas coisas e tal. Mas, por exemplo, em 2019 era um elenco fraco e ainda foi semifinalista e só perdeu para o campeão Atlético Nacional de Medellín. O São Paulo ele tem esse espírito de Morumbi das noites do Morumbi que é muito legal. É místico. É místico. É um negócio maravilhoso. O próprio Palmeiras que é o grande tricampeão como é o São Paulo, como é o Santos, como é o Grêmio, como é o próprio Palmeiras, como é o Flamengo. Mas o Palmeiras do Allianz Parque muito mais do que o Palestra Itália tem conseguido também criar essa mística e ir embora e é até interessante até o mérito do Palmeiras. O Palmeiras em 21 quando ele ganha a sua terceira o B3 da Libertadores o Palmeiras também por ser campo neutro ele vai na final claro no Uruguai e tal mas ele é um grande mérito do time do Abel que o Palmeiras joga o primeiro jogo contra o Galo que achava mais time achava ligeiramente favorito sem torcida no Allianz Parque que enfrenta o Galo o Atlético no Mineirão contra o Sida e consegue passar quer dizer e antes consegue passar também a história de Libertadores e de transmissão o dia em que eu mais sofri na vida enquanto torcedor 12 de janeiro de 2021 jogo de volta da semifinal da Libertadores depois daquela vitória fantástica a Vejanina 3x0 contra o River que pra mim era favorito do time do Gachardo o Palmeiras enfrenta o River Plate dizem que foi 2x0 dizem né pela minha sensação foi 78x0 para o River Plate e aconteceu algo que nunca aconteceu nos meus 33 anos de ofício eu fazendo aquele jogo pelo SBT ainda era na pandemia a gente não podia ir ao estádio a gente fazia a transmissão do estúdio do SBT aqui em São Paulo e o Luiz Alano que era o narrador fez o jogo porque o Tel José estava com Covid o Luiz Alano com 20 minutos estava 2x0 para o River 3x0 e ia para os pênaltis aí com 20 do segundo tempo o Alano vira para mim Mauro você está bem? eu falei não eu nunca fui tão sincero em 33 anos de jornalismo esportivo em 36 de jornalismo você está bem? não e tem uma foto que eu me atiro no gramado do estúdio do SBT ao final do jogo é sensacional porque um pouco forçado mas na verdade juro para Deus eu não consigo ver nem no YouTube o jogo de novo porque eu acho que no YouTube o River vai eliminar o Palmeiras e não vai para a glória eterna contra o Sanzo Maracané ah é um exagero? não o exagero foi aquele jogo tanto é que quando eu tive no ano seguinte uma hernia de disco que eu tive que operar no auge da dor eu lembrava daquele jogo o cara Mauro você superou os 2x0 para o River então você consegue você vai superar e um exagero eu outro dia fazendo um evento com o Everton ele e o Everton eu falaram não quando eu não estou bem quando o meu time não está legal eu costumo dar uma parada para dar uma esfriada mas também para trocar a luva porque eu tenho uma superstição falei ah é? então por acaso quantas luvas você usou para o River? ele trocou 3x de luva ele usou 4 luvas diferentes daquele desespero que estava se o Everton um baita goleiro fundamental nesse que nos mortos momentos da história do Palmeiras trocou de luva 3x usou 4 luvas foi para a final mas o sentimento era de agonia tanto é que as imagens da Comembol e as fotos que tem tem uma que eu uso bastante é uma foto lá de fora claro no nível do gramado do Elias Pagno fotógrafo tem um jogador do River caído assim e 3 jogadores do Palmeiras estirados isso vai dar um quiz daqui a uns tempos quando acabou esse jogo? porque você não sabe quem foi eliminado quem foi eliminado o jogo foi 2x mas quem foi eliminado pela reação esses são os casos do Palmeiras que morreram e os do River também e teve uma outra sorte às vezes no lance que o pessoal esquece que é o lance que o Emerson Santos salva quase sobre a linha uma pancada que eu não lembro quem acho que foi o Messi que chutou ou o de Stefano fica um dos textos que eu fiz sobre isso o Palmeiras parecia que tem 3 jogadores em campo ambos sub 2 e o goleiro era um sócio avante e minha mãe também na lateral esquerda e o River eram 38 messes 19 maradonas 17 de Stefanos e 4 síbores assim então assim o Teve Lás com o Emerson Santos salva e na sequência salgou mas o árbitro tinha marcado o primeiro impedimento então ok e a bola não entrou quer ver não a bola não entrou não o Emerson Santos salva então só que salva marcado o impedimento só que estava errado o árbitro se a bola entra e ia pro VAR e era gol e às vezes se esquece que o Emerson Santos foi fundamental salvou aquele gol em cima da linha então se ele fala já me está dando já perde fôlego não porque imagina podia mudar a história uma certa pretensão do futebol sul-americano o Palmer seria eliminado pelo River aí River e Santos talvez desse River foi o grande time da década passada na Argentina na América do Sul é um grande campeão várias vezes finalista e tal e digamos se perdesse daquele jeito o Abel embora dois meses depois teria a final da Copa do Brasil que ele venceu contra o Grêmio mas a pressão seria absurda ele só tinha três meses mas assim mete três anos na Argentina e pede pro time que era até melhor que foi melhor que o River Plate um trabalho mais longevo o Galhardo fazia um trabalho bárbaro desde 2014 o Abel tinha chegado ao Palmeiras a cidade de São Paulo a cidade de São Paulo ao Brasil a América do Sul havia três meses novembro né novembro do começo de novembro isso era dava três meses era 12 de junho 12 de janeiro e a final seria 30 de janeiro de 21 da Libertadores de 20 então assim talvez ele não aguentasse talvez ele fosse demitido antes então assim mudou porque daí mudaria o Palmeiras não chegaria no 27 de novembro no final daquele 21 a ser biter da América então estar até hoje fazendo um dos maiores treinadores um dos melhores trabalhos da história do Palmeiras aquele jogo contra o River mudou muita coisa do futebol centro-americano Libertadores histórias de Libertadores esse campeonato magnífico Mauro muito obrigada eu que agradeço embora vocês tenham me feito lembrado ele está desfalecido não, estou desfalecido corta aqui ele está completamente ele está suando gente não, gente vocês não sabem é desgastante cara, eu tive mesmo eu tive que operar de disco e tal gente falando sério eu usava como treinamento mental Mauro você superou aquele Palmeiras e River essa dor não é nada era dor pra cacete mas enfim eu superi aquilo posso superar qualquer coisa qualquer coisa eu sou imbatível nada olha, realmente eu espero que nada supere no sentido de nervosismo porque a sensação de que vamos dar uma parmeirada era gigante mas é isso Libertadores ela tem esse ela tem essa capacidade de cativar de gerar histórias momentos e a gente te agradece muito eu que agradeço até aqui compartilhar esses momentos tanto conhecimento obrigada de verdade Jordana você sabe que você me convoca é uma convocação é uma honra estar contigo sempre uma grande emoção estar com você com o Thiago também com a galera aqui da Libertadores Powerade também com esse videocast e assim eu queria só parabenizar eu sou um cara jornalista palmeirense tem que ser chato mas uma coisa indiscutível Glória Eterna é uma das maiores catchphrases um dos maiores ganchos da história da comunicação esportiva é um termo que é recente sim e que pegou de maneira assim é o da Champions que você faz a vinheta a Champions não tem um termo como Glória Eterna parabéns e Glória Eterna ao Criador Thiagão valeu pela parceria mais uma e mais uma vez uma honra de receber um grande nome da comunicação aqui nos nossos humildes estúdios é muito privilégio é isso galera se inscrevam nos canais oficiais da Comembol Libertadores no canal do Youtube siga nossas redes sociais e esse foi mais um videocast Pausa é Power apresentado pela Power Ranger e aí